Os jogadores que se aposentaram do campo para virar técnico, nesse vídeo vou só falar os os jogadores que viraram técnico nas atualidades, depois dos anos 2000. Se você gostar de futebol, se inscreva e ative o sininho, porque toda quarta-feira tem uma notícia aqui no canal sobre o mundo futebolístico. Aí vamos para o vídeo. Zidane, um jogador muito famoso que virou técnico, se aposentou em 2006 e virou técnico do Real Madrid em 2003. Antes de virar técnico, ele foi campeão da Copa do Mundo. O segundo dos jogadores que agora ficou, que virou técnico na nossa lista é o Ruxelo Senna. Ele que atuou a carreira inteira pelo seu Paulo, se aposentou em 2015, aí virou técnico em 2018. Aí virou técnico do outro time, que é o triculo mais não, é o triculo paulista, é o triculo 12. Aí virou técnico do Fortaleza, aí tirou o Fortaleza da CRP, porque ele foi campeão pelo Fortaleza da CRP. O Mário, antes de ser político, ele era técnico do FASCO em 2007. Todo mundo sabia que o Mário era um dos heróis da Silêncio do Fortaleza. Eu até fiz nesse canal um vídeo que eu falo todos os heróis do Penta, onde que eles estão. Aqui está, aqui em cima. Um dos jogadores é o túnel do canal Desimpedidos. Estou falando isso para vocês chamarem suas atenções para assistir o vídeo. Estou falando aqui. Não vou falar quem. Só assistindo o vídeo para ver quem é. Se você gostou desse like, se inscreve porque todas as quartas-feiras tem uma notícia aqui sobre o mundo dos esportes. Esse vídeo teve poucos técnicos, porque foram os jogadores que viraram técnicos depois dos anos 2006. Não está na essa lista. Pode ser poucos. Foi técnico na década passada. Ele não está na essa lista. Não está na essa lista. Até o próximo programa e fa... NO!